Salve, salve, rapaziada! Hoje é dia 1º de outubro de 2013. Nós estamos falando dos nossos estúdios da Record News em Vitória. E você sabe, aqui o Espírito Santo aparece. E você confere comigo agora os destaques do nosso programa de terça-feira. Depois de dois anos longe das competições e dos treinamentos, a equipe do Vila Velha Handball está de volta. E o time está de olho na Liga Nacional. E a velejadora capixaba Odile Ginaide ganhou medalha de prata no Chile no Campeonato Sul-Americano de Vela. E mais uma vez conosco e por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, o nosso editor de esportes e o seu destaque, Flávio Simões. Neste sábado acontece em Vila Velha a primeira corrida noturna do Morro do Moreno. Uma prova que terá um percurso de 5 quilômetros. Para falar mais sobre esse evento, vamos receber no programa de hoje um dos organizadores da prova, Márcio Moreira. E você não sai daí porque está entrando no ar o Esporte Record News de hoje, que está irado. Muito boa tarde, rapaziada. No ar o Esporte Record News desta terça-feira. Lembrando a você aí de casa que além dos canais abertos 47 analógicos e 57 HD, nós estamos também na NET no canal 93, na RCA no canal 22 e na Sky HD no canal 357. Se você quiser assistir a nossa programação em tempo integral pela internet, é só acessar o portal sinoticias.com.br e toda a programação vai estar ao alcance de um clique. Ele é nosso parceiro. Curte procurar vídeos engraçados e curiosidades da internet para trazer para nós todos os dias. Ele já começa jogando por música. Nosso parceiro, Marcelo Ribeiro. Beleza, Marcelo. Gente, hoje dia 1º de outubro, o Esporte Record News quer mostrar o seu apoio à campanha Outubro Rosa, que vem prevenir o câncer de mama nas mulheres e os outros tipos de câncer. Então, para dizer que nós apoiamos e estamos juntos nessa campanha, viemos todos hoje de rosa para contribuir e apoiar essa campanha, que é super importante, porque a prevenção é muito melhor do que remediar. Bom, gente, vamos falar agora sobre handball. Depois de dois anos longe das competições e dos treinamentos, a equipe do Vila Velha Handball está de volta e o time está de olho na Liga Nacional. O handball é um esporte de muito contato, que exige força no arremesso, habilidade nas fintas e inteligência para marcar o adversário. E de volta à disputa da Liga Nacional, as meninas do Vila Velha Handball estão treinando forte para fazer com perfeição o objetivo do jogo, o gol. Sob o comando da treinadora Katia Manajás, o time está renovado. De 19 atletas, 6 são da antiga formação. O restante são atletas do juvenil. Agora, a esperança é de um trabalho contínuo e a longo prazo. Pela primeira vez, nesses anos todos que a gente trabalha, nós conseguimos um apoio, no caso da Secretaria de Esporte de Vila Velha, para fazer um trabalho mais longo, prestigiar realmente as atletas novas do Espírito Santo e organizar um trabalho que vai ter 4 anos de duração, na verdade. Retornar para a Liga para nós é importante, porque é a nossa reestreia no alto nível nacional, mas com garotas jovens. Então, nós estamos com uma equipe mesclada, uma equipe muito experiente, mas nós temos muitas meninas que ainda têm muitos anos pela frente. Isso aí é muito estimulante, porque eu acho que é o caminho certo para o estado do Espírito Santo conquistar grandes resultados num futuro próximo e com o pé no chão. Após o retorno, as meninas conquistaram os Jogos Abertos do Espírito Santo. A próxima competição é a Liga Nacional, o principal campeonato de handball do país. E elas serão as representantes do Espírito Santo. Nós ficamos fora 2 anos e fez muita falta, fez muita diferença. O ritmo é outro, respira-se um outro ar, realmente é a melhor competição das Américas. Se você quiser ser grande, tem que participar, não tem jeito. E eu acho que o Espírito Santo merecia voltar, Vila Velha merecia esse posto. E eu espero que com o passar do tempo a gente consiga realmente grandes resultados, é o que a gente espera. A gente está indo para fazer o nosso papel, estamos indo com tudo, vamos encontrar equipes bem complicadas à frente, mas estamos indo com tudo. E por isso que a gente está trabalhando de segunda, praticamente de segunda a domingo. Uma das novatas da equipe é a Jennifer Santos. Novata, mas um dos destaques da equipe. Aos 18 anos e em sua primeira participação na Liga, ela conquistou a vaga de titular. Foi inesperado mesmo, entendeu? Porque eu acho que dei muito sangue mesmo, esforcei bastante nos treinos. Agora eu fiquei muito assim, foi um baco para mim, porque eu não esperava, mas graças a Deus eu vou fazer a minha parte. Eu estou bem esperançosa. Dois anos depois, que bom que o Vila Velha Handball está de volta, né Flávio Simões? Boa tarde, parceiro. Boa tarde, boa tarde Pierre, boa tarde a todos. Que bom que o Vila Velha Handball está de volta, sob o comando da Kátia Manajás, foi quem deu esse pontapé inicial e levou o Vila Velha Handball a ocupar o lugar de destaque no serano de handball estadual e também nacional, porque o Vila Velha Handball já disputou a Liga Nacional e está disputando de novo. Foi de lá que saiu o Alexandre, que é considerado a melhor do mundo no handball, capixaba e muito nos orgulha. Agora, o Vila Velha Handball já estreou na Liga Nacional deste ano, estreou perdendo para o Força Atlética, mas segundo a própria Kátia Manajás, a primeira apresentação superou ainda as expectativas, porque precisava quebrar aquela ansiedade dessas atletas que são consideradas atletas novatas no handball, não novatas no esporte, mas novatas em grandes competições, como é a Liga Nacional. O próximo compromisso vai ser contra o Santo André, a equipe está treinando e eu particularmente acredito que esse time vai dar muitos bons frutos para o handball do Espírito Santo. Com o comando da Kátia Manajás, já está dois passos à frente. E você falou tudo, Flávio, a atleta precisa de tarimba, precisa de experiência, você falou que elas são jovens ainda nas competições, e com o passar do tempo essa ansiedade vai saindo, eu, atleta, posso falar isso bem. Agora, legal o que a professora Kátia falou, a visão do Poder Público, a Secretaria Municipal de Esporte de Vila Velha, também apoiando, acho que leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, né, Flávio? Leva o nome da cidade... Leva o nome da cidade e, desculpa... Leva o nome da cidade... Agora todo mundo te ouve. E, principalmente, dá ânimo para o pessoal continuar o trabalho, porque se o Poder Público também não assumir um pedaço dessa... Fazer o seu papel, Marcelo, bem lembrado. Não rola, né, assim, a gente sabe que o esporte é uma coisa muito difícil de acontecer no nosso estado, e precisa do Poder Público dar esse empurrão. Precisa de gente competente fazendo o esporte, mas quando o Poder Público ajuda, as coisas fluem com mais facilidade, né? Fluem muito melhor, é verdade. Marcelo Ribeiro, aproveitando que você fez esse comentário... Ora bem. Chegou o seu momento, chegou o seu vídeo de internet, parceiro. Pois é, bicho. Aquele negócio que os caras ficam pulando na cordinha, sabe? Slackline? É, na cordinha, é. Slackline? Slackline. Tá, beleza. Slackline. Solta lá. Olha lá. Vamos lá, o que que... Ah, que beleza. Que isso, hein? Olha lá. É, não vai acabar bem. Olha lá, ó. Hein, não vai acabar bem, vai? Foi? Foi, foi, por aí. Foi, bicho. Foi pro Rio, mas foi. Valeu. Mas esses caras também vão falar uma coisa. É. Nossa. Não sabe que me abusa, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. O cara é fera, bicho. Ele se estaba a cara. Olha lá a ideia do outro. Que que é isso, cara? Olha lá. Olha lá. Lá do fundo do peito, olha lá. Os caras também vão falar uma coisa, bicho. Não, isso é fera, isso é fera. É, é fera. Isso é fera. Olha só, bicho. Cara, o que que o cara imagina, Marcelo? Não sei. Eu imagino o que ele não imagina. Olha lá. Esse aí é um clássico. Olha lá. Esse é um clássico. O telhado na casa. O telhado na casa. A casa caiu, literalmente. Literalmente a casa caiu. Gente, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais esporte para você. Não sai daí, é rapidinho. Beleza, rapaziada, de volta com o segundo bloco do Esporte Record News. Vai acontecer no próximo sábado a Moreno Night Run, ou a corrida noturna do Morro do Moreno em Vila Velha. E para falar sobre a corrida, a gente recebe aqui hoje o organizador e triatleta Márcio Moreno. Márcio, prazer ter você aqui, parceiro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Cara, vamos falar um pouquinho sobre essa corrida noturna, porque não é comum. Ela vai acontecer no horário de 23 horas. Por que esse horário incomum? Isso, a gente escolheu esse horário, primeiro, para ser diferente, segundo, para impactar menos na sociedade. A prova vai ser na Praia da Costa, vai contornar o Morro do Moreno, para fechamento de trânsito, para o clima também, a corrida noturna, está mais fresquinho, então a gente escolheu esse horário. Bacana. Eu já fiz preparação física ali, rapaziada, no Morro do Moreno, várias vezes correndo. Tem piso irregular, tem dificuldade de subir, descer. Vocês vão usar tudo isso? Vai ser difícil assim mesmo? É isso aí. A gente criou um percurso com uma altimetria bem difícil. A característica da prova é uma prova cross country, que a gente costuma dizer. Então, tem trechos com areia, vai ter trecho com bloquete, vai ter trecho onde o piso vai ter um pouquinho de buraco. Então, a característica da prova é essa. A característica da prova também é ser uns 5 quilômetros difíceis. São 5 quilômetros, né? São 5 quilômetros. A gente está querendo criar um certo impacto na corrida, fazer uma prova fora do comum, vamos dizer. Literalmente. Vamos entrar na conversa, Marcelo e Flávio? Eu acho interessante. Eu acho também. Aquele entorno do Morro do Moreno ali, tem trechos com pouca iluminação. Vocês vão dar um upgrade na luz ali, para poder o sujeito correr com uma luminosidade, com uma segurança. Com certeza. Ou só vai ser a luz do luar. Não, não. Com certeza. A gente está com uma parceria da Mega Eventos, então ela vai iluminar grande parte do percurso para a gente. Vai ter uma iluminação cênica. O percurso vai ficar, assim, está bem balizado, está bem iluminado, vai ser bem bonito. E como toda corrida, vão ter pontos de apoio de água? Normal? Isso acontece normalmente? Como a corrida tem 5 quilômetros, nós vamos ter um ponto de atração, mais ou menos, entre o quilômetro 2,5 e 3, né? Para a gente não criar tanto impacto no Morro do Moreno, então nós vamos botar bastante lixeiras, então vai ter uma equipe de apoio para limpar os copinhos de água que foram jogados justamente para deixar o morro totalmente limpo e preservado. Legal. Vai largar de onde e vai chegar aonde, Marcelo? A largada vai ser feita na Praia da Costa, ali próximo ao Clube Libanês, no estacionamento ali da praia. Vai passar na frente da Academia Movimento, passa na frente da Churrascaria Gramado ali, entra na Igreja Batista, passa na Rua de Paralelepípedo, desce até próximo do Conjunto Militar, entra embaixo da terceira ponte, pega aquele trecho todinho de terra ali e começa a contornar o morro por trás, né? Passando ali, chega na Praia do Ribeiro, sobe até o farol de Santa Luzia, onde fica a Igreja da Missão. Visual bacana, hein? Desce a Igreja da Missão e chega novamente na praia. Que bacana. Apesar de essa ser a primeira prova noturna do Morro do Moreno, essa não é a primeira prova noturna de corrida da Grande Vitória. Nós tivemos recentemente uma prova que teve largada na Cidade Alta, contornou ali algumas ruas da Cidade Alta, e chegou aqui no centro de Vitória, na Enseada do Soar, se não me falha a memória. Você acha, Márcio, e agora vem chegando o verão, a estação mais quente, que as corridas noturnas tendem a ser mais frequentes na Grande Vitória, até por conta da comunidade, para quem vai participar? Com certeza, Favinho. O que acontece? As corridas noturnas têm ganhado não só o Espírito Santo, mas têm ganhado o Brasil inteiro. Em virtude também de um ponto importante, a ser estado, é impactar menos ainda para o trânsito, né? Porque hoje as cidades crescem muito, né? Então, fazer corrida... Tem que se fechar ruas, tem que se criar trajetos alternativos. Exatamente. Então, fazendo uma corrida noturna já é um horário que tem pouca gente na rua, então o fechamento do trânsito é mais tranquilo, o balizamento do percurso é mais tranquilo. Então, quando é feita uma corrida durante o dia, então o transtorno que causa para a sociedade que mora ao redor ou próximo do evento é muito grande. Então, justamente fazendo um evento nesse horário fica mais tranquilo. Ô, Márcio, lembrando que a corrida vai acontecer no dia 5 de outubro, não é isso? Perfeito. Sábado agora. Exatamente. Sábado agora. E que você também vai ter um diferencial nela, que é apoio para as famílias, para ter lazer para as famílias. Isso. O que vai ter lá? Isso. Lá nós estamos construindo uma arena lá, né? E nessa arena vai ter pula-pula, vai ter recreador. Então, os pais que quiserem levar as crianças, vai ter pessoas para orientar as crianças, para brincar lá, enfim. Dá tempo de escrever ainda para a corrida? Dá tempo de escrever até na quarta-feira. Dá tempo de escrever até quarta-feira? Até quarta-feira. Deixa eu ir lá e escrever o PR. Eu vou escrever o PR. Pode fazer a inscrição na VIX Bike Shop, de quarta a sábado na VIX Bike Shop. Até, desculpa, até terça-feira no ativo.com. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje é o site ativo.com. Ativo.com. E até na sexta-feira pode fazer na VIX Bike Shop. Beleza. Márcio, eu queria que você fizesse então esse convite para o rapaziada que quer fazer uma corrida noturna, quer encarar esse piso irregular e quer deixar o seu filho lá para brincar também. Perfeito. Você que é corredor está em busca de um desafio. Esse, a gente está costumando dizer que esse é o 5 km mais difícil da vida da grande maioria dos corredores. Então, quer se desafiar, quer participar de um evento que vai ser, estamos trabalhando assim para ser maravilhoso. Esse é o evento, Moreno Night Run. Bacana. Última pergunta, onde é que se retiram os kits? Os kits vão ser retirados na VIX Bike Shop, na loja de bicicletas que fica ali na Praia do Canto. Ok. O telefone é o 3345 7610. Qualquer informação que tiver, é só ligar, 3345 7610. Lá eles vão te explicar direitinho como chegar na loja. Bacana. Márcio, olha, muito obrigado pelas informações, que a galera ficou animada de participar. Eu sei. Eu vou escrever você e o Flávio. A noite é mais tranquilo. A gente pode encarar, hein, cara? Eu vou estar tocando, trabalhando. Ah, estou ligado, Márcio. Márcio, olha, ele dá uma escapada. Mas o que ele não escapa, Márcio, é de colocar uns vídeos de internet que ele costuma colocar para a gente. Queria que você mostre para o Márcio sua arte, além da música, Marcelo. O seu público oculto. Veja bem, Márcio. Aqui a gente, sabe, gosta de mostrar assim o mico dos outros, sabe? Uma perigosa, hein, Marcelo? Mas é, Marcelo. Essa prova aí é Thaís Gubé. Ah, é mesmo? Aham. Thaís Gubé. A galera cai ali. Aí caiu lá, mano. Cai aqui também. Não é a prova. Essa é a prova de lama, né? Mostra só o outro lá como vem. Olha só, Marcelo. Ixi, olha, imagina. O cara faz ali a curva e empurra o outro. Ele já bota uma proteção ali justamente porque o negócio ali é tenso. O cara tem uma cambalhota ali, parceiro. Vamos botar a música na jogada, Marcelo? Rapaziada, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais esportes. Não sai daí agora, Marcelo Ribeiro. Teus sinais me torturam da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quanto chove ou quanto faz frio. No outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. Rapaziada, de volta com o terceiro e último bloco do Esporte Record News, desse primeiro de outubro. Dia que se inicia a campanha Outubro Rosa, em prevenção ao câncer de mama. O nosso assunto agora é a vela. A velejadora capixaba Odile Ginaide ganhou a medalha de prata no Chile, no Campeonato Sul-Americano de Vela. Mar agitado, ventos fortes e frio. Foi assim que a velejadora Odile Ginaide disputou o Campeonato Sul-Americano no Chile. Odile estava preparada. E depois de quase 10 anos sem competir na categoria Laser 4.7, ela foi a melhor brasileira nessa categoria, conquistando a prata. 4.7 é uma classe que eu não velejo, eu tenho quase 10 anos. Então o início para entrar no barco é muito diferente. A vela é menor, você sente que o barco não anda, não tem potência. Então eu tive um dia assim para me adaptar. Depois já comecei a entender, já fui velejando melhor, já fui subindo posições. 4.7 eu participei para poder ter mais volume de regata, ter mais volume de treino, ter mais, poder estar velejando com mais barcos. Porque aqui em Vitória a gente veleja com poucos barcos, então eu sempre busco sair para poder velejar com mais barcos. Então eu tenho essa oportunidade de já estar no Chile. Falei, ah, vou encarar, vou participar e vou tentar me divertir também, que é o mais importante. Mas Odile não enfrentou o frio sozinha. Ela contou com o apoio das irmãs, que também competiram. Com as irmãs foi tudo de boa, a gente chegava em casa, cozinhava, conversava, falava das regatas. Uma passava frio, acabava dando uma roupa para a outra. Então foi divertido, foi bom. É sempre bom ter a família nas competições. Sentir falta da minha mãe, a próxima vez acho que ela vai lá de novo. Flávio Simões, não é de hoje que a Odile traz resultados super positivos aqui para o Espírito Santo, né parceiro? Sempre, né? Apesar da pouca idade, né? Odile é uma moça jovem, mas já há um bom tempo ela vem disputando competições, representando o Espírito Santo e o Brasil, pelo mundo afora, e ganhando os títulos que traz para o Yacht Club do Espírito Santo. A Odile, na verdade, é de uma família de velejadores. A irmã dela, Luiz e Gineide, também veleja muito bem. A mãe dela vivencia tudo isso aí, junto com as filhas, dá um apoio muito grande. E é muito legal ver a Odile, que é um pouco mais experiente que a Juliette Tesco, mas é quase que na mesma geração, sabe Pierre? Elas são ali do Yacht Club, a Juliette também começou ali, e elas são hoje aí os maiores expoentes da vela do Espírito Santo. Falando do esporte feminino, é bom ver essas meninas brilharem. Você falou da Odile, falou da Juliette. É bom ver a capixaba brilhando em nível nacional, né Marcelo? É sempre bom ver o esporte feminino, né bicho? É, cara, muito melhor que o bicho feminino. Exatamente. A plástica é melhor, né Marcelo? A plasticidade, a harmonia, fica tudo mais bonito. Eu acho que tudo isso veio colaborar para essa vitória no sul-americano da Odile, conquistando a medalha de prata. Em condições adversas lá no Chile, né? Não é fácil, eu não ia dizer, né Flávio? Condições totalmente adversas e a Odile deu um show lá de perícia, de experiência, porque é experiente. É verdade, só tenho que dar os parabéns para a Odile. Rapaziada, o nosso cronômetro do Esporte Record News de hoje está zerando. Vamos falar mais um pouquinho do Outubro Rosa? Vamos falar, Flávio. Vamos falar o seu recado? Não, deixar o recado aí que a gente está de rosa hoje, em apoio à campanha Outubro Rosa, que se inicia hoje. É uma campanha que visa conscientizar as mulheres, principalmente, a importância de fazer o exame para detectar o quanto antes possível a possibilidade de um câncer de mama, né? E eu acho muito legal quando eu vejo, ouço no rádio, vejo na televisão, uma campanha que diz assim, não é só por você, né? Mas é pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus amigos. Então, a mulher, ela tem que se cuidar, não só por ela, mas por toda uma estrutura que está em volta dela. O que seria dos homens se não fossem as mulheres? Exatamente. Nem teria os homens. Eu posso dizer que eu tenho três. Eu também. Eu também. Eu também. Muito legal. Ótimo a sua dica, Flávio Simões. E agora, a gente vai encerrando o programa de hoje. Vou pedir para o Marcelo encerrar com a música em homenagem às mulheres. Se você quiser entrar em contato conosco pelas redes sociais, é só acessar o facebook.com.br Record News ES. Deixar um recadinho para a gente ir lá e conhecer tudo do nosso esporte. Ou pelo e-mail no endereço esporte.com.br Fechado, galera? O Esporte Record News desse 1º de outubro fica por aqui. Agora, a música de Marcelo Ribeiro em homenagem às mulheres. Tchau, gente. Até amanhã. Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher 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 Da árvore que você foi gerada Me veio inspiração Pra ter cantar você nessa canção Mulher 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 Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte mas não chego aos seus pés Mulher Mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte mas não chego aos seus pés Mulher 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 Na árvore que você foi gerada Me veio inspiração Mulher 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 Obrigado.